Eu tentei te dar amor, seu fechamento 10 a 10 Ser um casalzão da porra, ficava muito nos pés Nunca faltou um elogio, e também não eu te amo E você só se divertindo, com meu coração brincando E você só se divertindo, com meu coração brincando E agora tô na melhora, e você quer vir na minha bota Bebê, espera um pouquinho, que é a vez delas agora E agora tô na melhora, e você quer vir na minha bota Bebê, espera um pouquinho, que é a vez delas agora E não implora, e não chora, não dá uma certa de sair fora E não implora, e não chora, não dá uma certa de sair fora Te sorriu na minha ida, vai chorar na minha bota E se sorriu na minha bota, vai chorar na minha bota Que, 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 quezinho, é o brabo de novo É o brabo de novo, é o brabo de novo Que, 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 eu tentei te dar amor, seu fechamento 10 a 10 Ser um casalzão da porra, ficava muito nos pés Nunca faltou um elogio, e também não eu te amo E você só se divertindo, com meu coração brincando E você só se divertindo, com meu coração brincando E agora tô na melhora, e você quer vir na minha bota Bebê, espera um pouquinho, que é a vez delas agora E agora tô na melhora, e você quer vir na minha bota Bebê, espera um pouquinho, que é a vez delas agora E não implora, e não chora, dá uma certa de sair fora E não implora, e não chora, dá uma certa de sair fora Se sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta Se sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta E não implora, e não chora, dá uma certa de sair fora E não implora, e não chora, dá uma certa de sair fora Se sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta Se sorriu na minha ida, vai chorar na minha volta E não implora, e não implora, e não chora, dá uma certa de sair fora E não implora, e não chora, dá uma certa de sair fora E não implora, e não implora, e não implora, e não implora